Oi, meninas tutupom! No vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês a respeito da minha demissão do Multishow. Essa é nova, essa é nova, essa é nova, essa é nova. Então, meninas, como muitas meninas e meninos também tutupom sempre me perguntaram, né? E perguntaram também nas redes sociais do Multishow por que que eu fui demitida. Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês hoje. Depois de muito tempo, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês porque... Primeiro, porque eu quero. Fica louca. Brincadeira. Mas é verdade. É o meu jeitinho, gente. Primeiro, porque eu quero, né? Isso é um grande agravante já, né? Pra eu poder fazer esse vídeo. E segundo, porque eu também não podia, gente. O que acontece, gente? Era uma empresa que eu trabalhava que, até então, eu podia voltar a trabalhar. Então, tinha esse problema também. Então, vou explicar pra vocês desde o início, meninas, que é assim. Tudo começou quando minha mãe transou com meu pai. E... Ai, brincadeira. Tô brincalhona hoje, hein, Logueirinha? Para que eu diga essas brincadeiras. Tudo começou, né? Quando eu cheguei, a Pláblia me convidou pra fazer o programa dela, que ela tinha no multishow. Não deu certo. Então, pararam de fazer o programa. E aí, eles viram o talento que eu era e me chamaram pra fazer algumas músicas boas da Isa. Então, eu aceitei, porque até então, não era trabalho, não era nada, meninas. Tudo bom. Até então, não era trabalho, não era nada, gente. Era só uma participação. Então, eu fiz com o Michael Santini. Só que o que eles vão saber é que eu já fiz jornalismo, né, gente? Então, eu saí super bem, né? Eu fiz... Eu fazia perguntas. Assim, coisa que ninguém nunca tinha feito até então, né? Então, eu levei uma nova estrutura pro multishow, digamos. Eles viram isso em mim, normal. E aí, eu fui, me fizeram pra fazer outro e fazer outro. E acabou que eu fiquei sendo fixa lá no multishow como repórter. E aí, gente, eles viam todo esse talento que eu tinha. E me sugeriram de fazer... Me convidaram pra fazer um talk show pra internet, porque ninguém tinha, né? Na verdade, ninguém nunca fez esse tipo de formato. Então, eu desenvolvi esse formato talk show pra internet. Agora, todo mundo tem, lógico, né? Enfim, veja. Então, meninas, quando a gente desenvolveu todo esse programa, eu sempre tive na minha cabeça que eu gostava muito de trabalhar com amigos, sabe? Porque sai uma coisa mais leve, sai uma coisa mais legal, né? Vocês sempre viram isso nas minhas collabs. Eu não sou muito de fazer collab, gente. Não trago qualquer um aqui pra casa, né? Até porque muita gente não tem dinheiro de passagem de avião. Não trago qualquer um aqui pra casa, gente. São pouquíssimas pessoas que eu gravo. Muitas vezes, gravo repetidamente com as mesmas pessoas. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com amigos. Mas esse foi o meu grande problema, gente. Porque, assim, o primeiro programa, o segundo programa... E aí, eu comecei a chamar sempre amigos. Gnashi, Giva, né? Sempre chamando pro difícil de focar. O Clébio, que eu nunca gostei muito. Mas chamei também por falta de opção. Então, sempre querendo trabalhar com amigos, gente... Me fudi. Mas aí, isso aí eu vou chegar até lá. Então, gente, eu sempre coloquei o Multishow como uma grande emissora. E querendo ou não, gente... O Multishow é uma marca. E eu sou um produto. Um produto muito bem vendido até então. Então, o Multishow é conhecido como Multishow. Blogueirinha como Blogueirinha. E eu tava falando muito do Multishow, Multishow. E acaba que eu, dentro da marca, o produto sai mais relevância, né? E aí, gente, o que acontece? As pessoas não estavam vendo Multishow por ser Multishow. Estavam vendo Multishow por ser Blogueirinha. Blogueirinha é Multishow.com.br. Ai, eu já tô muito malhata, gente. E aí, meninas, as pessoas estavam vendo muito isso, né? Na verdade, estavam vendo mais o produto do que a marca. E isso já era um problema. Querendo ou não, eu sou bonita. Já é um problema pra eles, no caso. E aí, nisso de chamar amigos, gente... Eu lembro de um dia, né? Na verdade, do Difícil de Focar. Foi o que os meninos participaram, né? E aí, teve uma blogueira brasileira... Que deixou o filho cair no chão. O Fih falou assim pra mim... Blogueirinha, vai no banheiro com a Shai. Deixa a Shai cair no chão também. E aí, a Shai abriu o berreiro. Incomodou todo mundo, né? Eu tentando deixar a Shai esconde lá no banheiro. Fih foi lá, pegou a Shai. Me desautorizando como mãe, tá? Que agora a Shai faleceu. Amém também. Sabe? Me desautorizando. E aí, a direção do programa... Ficou todo mundo, assim, bem nervoso lá comigo, né, gente? E a gente discutiu ao vivo do programa. Hoje em dia, vocês veem dando risada. Mas pra mim, foi uma situação super constrangedora. Eu que levei meus amigos até então, né? Pra trabalhar lá comigo, né? Serem convidados. Porque se vocês não lembram, eu vou lembrar pra vocês. Edu e Fih nunca fizeram multishow. Nunca foram convidados pra fazerem televisão. Eles nunca passaram confiança. Esse formato que eles levam pra vocês, né? De falar mal da gente que é famoso, gente. Isso é muito passado. É muito antiquado, né, gente? Eu levei eles lá até pra levar essa confiança pra TV. Só que eu não sabia que eles também iam querer puxar a minha perna, né, gente? Puxar meu tapete. Tapete persa. Então, gente, a partir desse momento, eles começaram a fazer mais coisas pro multishow. O multishow foi chamando eles. Eu lembro de um dia que a gente fez TVZ junto, né? Que era aniversário da Shai. E aí, o Edu, de muita malícia, jogou a cabecinha da Shai no bolo, tadinho. De uma criança, né? Sofrendo bullying ao vivo, né, gente? No TVZ, sabe? Eles nunca tinham feito TVZ. Primeira vez foram convidados pra fazer TVZ graças a mim. Sabe? Essas coisas, as pessoas não costumam perceber muito, né, gente? Mas eu sim. Tanto que depois disso, foi eles, Maíra, né, fazerem TVZ. E até então, gente, sempre, né, nas minhas costas, sabe? Eles nunca me falam... Nem é pra me avisar assim... Pô, obrigada, viu, blogueirinha? A gente agora vai fazer TVZ graças a você. Não, nunca fizeram. Passaram a fazer GNT também, gente. Eles começaram a fazer várias coisas pro multishow. O multishow sempre, porque acabou que eu fiquei com essa fama, né, de uma pessoa da confusão por conta deles, porque eles são da confusão. E aí a gente fez Lollapalooza, né, juntos, que eles sempre implicando comigo. Aí o multishow, o que que eles fizeram? Ele, o Edu e o Fih, eles não têm a habilidade que eu tenho, né? Perguntar coisas boas, porque só jornalista tem essa habilidade, meninas. Tanto que eu participei de um programa, né, que é o Música Boa. Eu fui a repórter do programa, né, que é assim que eu comecei. Na verdade, eu comecei sendo entrevistada pela Aplablo, né? Eu não gosto muito de falar, porque esse programa não existe mais, tá? Então depois eu fiz o Música Boa, o Difícil. Eu já comecei como âncora, tá? Como âncora daquele produto jornalístico que era. É a ordem que eu lembro também, gente. Não pede muito, por favor. E aí eu comecei a fazer o Lola. No Lola, eles já me colocaram um nível abaixo do que eu tinha que ficar. Porque colocaram o Edu e o Fih pra ficarem numa espécie de estúdio com ar-condicionado e no calor. Mas ali eu também me saí muito bem, gente. Porque é uma coisa que quando eu me proponho pra fazer um trabalho, eu vou e faço direito. Então os meninos ficaram lá em cima, entrevistando... Entrevistando não, né, gente? Fazendo fofoca da vida das pessoas. Enquanto eu, sim, Tutupão, fazia meu trabalho de jornalista. Lá eu fiz esse trabalho todo que foi. Eu fiz matérias pro Lola. E daí, gente, eles começaram a me vetar de algumas participações e continuaram chamando meninos. E meninos também, Tutupão, pra fazer... Chamaram a Dai. Eu sempre mostrei esse meu lado cantora pra vocês aqui no meu canal. Mas o Mushou sempre quis renegar, né? Se fosse pelo fato de eu não fazer nenhum talento. A Dai, nada pra mim é a mesma coisa, sabe? É só uma Havaiana 42 no mundo. É só... Eu me considero Lobotã. Eu considero a Dai Crocs. Eu considero a Dai satatão. Deixa eu só... Só pra deixar as coisas bem claras pra vocês. Pra levantar um pouco, né, a audiência da Dai. Que a Dai nunca agradou o público, né? Pra Dai também ficar mais conhecida. O que que eles fizeram? Resolveram inventar um namoro entre eu e a Dai, gente. Eu nunca fui a favor. Porque a gente nunca ficou. Até porque a Dai tem um náulito muito forte, gente. Então eu não gosto. Inclusive, querendo usar a imagem da minha filha. Uma coisa que o Mushou sempre usou muito foi a imagem da minha criancinha, Shai, na época falecida. E Tutupão. Então eu nunca fui a favor dessas coisas. Só que eu e a Dai, a gente... O público... Não adianta, gente. O meu público percebe tudo. Meninas. E meninos também, Tutupão. E viram ali que eu e a Dai não tava dando certo, gente. Eu tava muito... Gente, eu ficava muito envergonhada. Eu ficava desconcertada. Porque não adianta. O público não gostava, gente. Não gostava, sabe? Porque via que eu não tava à vontade com isso. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que quem não quer fit com a blogueirinha sou eu. Nossa, Dai, por quê? Que falta de profissionalismo. Eu vou falar, eu vou falar. Ela me tratou muito mal quando eu fui no programa dela. Tratei mesmo, eu não gosto de você. Ela tá te devendo 70 mil dólares, não é? Fala a verdade. Dai, se você vazar. Não é 70 mil dólares que ela tá me devendo. Dai, se você vazar. Eu não vou falar, porque eu ainda tenho um pouco de dignidade. Ô, blogueirinha, boatos dizem que a Dai vazou sua música nova. É verdade. Eu não vazei, porque eu nem quis ouvir. Primeiramente. Ai, Dai, se a classe tá me irritando, eu também vou falar, tá? Fala, pode falar. Pode falar, blogueirinha, fala. Porque entrevistou a Scaline. É isso, Calene, é isso, Calene, tá bom? Tá, porque tá entrevistando um monte de artista, você tá se achando. Ela fala inglês, amiga, ela fala inglês. O que acontece? Acabava a gravação, foram três dias de Lola, acabava a gravação. Cada um ia pro hotel, né, enfim. Bom, pra Havan, né, eles iam pra Havan, no caso, né. E teve um dos dias do Lola, que eu e o Ted, a gente foi depois. A gente não quis ir. E aí, o Edu e o Fimaldaram tudo, na mesma hora. Ah, ué, a gente não vê um beijo da blogueirinha e da Dai. Nunca veriam mesmo. Tem um dia que o Ted e a blogueirinha decidem ficar um pouquinho mais tarde. Eles resolveram ficar também. E aí, eles foram lá. Eles viram do sucesso que eu tava sendo, né, de repercussão em mídia. E aí, fizeram o quê? Fizeram fofoca, falando que eu e o Ted tava se pegando. Não desmentir. Porque essas coisas não se desmentem assim também. O Ted, assim, ficou lá desmentindo tudo. E eu fui lá e falei, ô, Ted, como é que não é assim? Não se desmente assim, tá, gente? Ainda mais a gente que não pega ninguém, né? A gente não gosta de desmentir quando a gente pega alguém, né, gente? Que coisa! Fui lá discutir, sim, com ele, que eu não gostei da forma que ele falou. É merda, tipo... É nojo, tipo... Entendeu? São coisas assim. Então, eu comecei a ter intrigas, meninas, com a equipe, né? Muito holística. Então, eles começaram a diminuir minhas participações. Tanto que, entre o Ludo Rock'n'Rio, eu não participei mais de nada, gente. Eles não me chamavam mais pra nada. Eu não sabia por quê. Olha só como são as coisas. E eu não sabia por quê, meninas, tudo pão. Até que chegou Rock'n'Rio. Gente, eu tava muito triste naquela época, tá? Deixando bem claro pra vocês que eu não tava feliz, né? Porque, enquanto isso, os meninos estavam fazendo um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. Pra um show ir ou não, gente. E eu não sabia o porquê. Vocês vão saber agora porquê. No Rock'n'Rio, a gente teve uma reunião de pauta com os meninos que faltaram. Alguém falou mal deles. Eu não sou de fazer fofoca, gente. Mas eu ouvi. Teve um dia que, sem querer, escapou da minha boca. Edu e Fih. Olha só, vocês sabem muito bem que eu não sou de fazer fofoca. Mas eu bem ouvi que tem uma pessoa que não gosta do conteúdo de vocês. Então, toma cuidado lá. Porque pode ser... Eu não quero causar em cima de ninguém, né? Só pra gente não ter atritos no Rock'n'Rio. Eles não ouviram, gente. Eles não estavam nem aí. Eles foram com sangue nos olhos pras gravações. E daí, gente, ficava, né? É... Chamando muita atenção. Porque o povo percebe quando alguma coisa não tá bem nos bastidores, sabe? Então, chegaram num ponto, falaram pra pedirem pra... Porque o Edu também, gente. Eu concordo com tais pessoas, né? Eles gritam, eles querem ficar zoando todo mundo. Praticando bullying com todo mundo. Em Gay, eles viram que eles não estavam também, então, ter evidência assim. Porque nesse... Foi no Rock'n'Rio que eu e a gente resolveu assumir. Tanto que teve uma briga horrível, gente. Horrível por conta de Edu e Fih, tá? Porque eles estavam falando muito no ponto. Joga essa briga. E aí, gente, a gente brigou por conta deles. Aí o público começou a perceber que as coisas já não estavam tão bens assim. Piorou. Como uma das apresentadoras resolveu entrevistar banheiro. Resolveu entrevistar vaso, tá? Deixando bem claro que jogaram ela no banheiro. Então, que as coisas estavam um caos, gente. Um caos. Aí eu fui e falei, olha só. Eu fui, eu já tava estourada. Eu comecei a gritar. Edu, enfim, a culpa é sua. O Edu também veio gritar comigo. Me cuspiu. Jogou minha bonequinha longe, que era minha filha. Eu fui e dei um tapa na cara dele. Ele falou assim, olha só, blogueira. Você falou, não tem muita coisa. Você não faz nada aqui no Multishow. Se você se colocar no teu lugar. Aí eu fui e falei, meu cu. Ali, gente, eu assinei minha carta de demissão. Porque o Edu era passivo. Então, gente, ele fez todo um complor com todo mundo pra ficar contra mim. Ele não queria, ninguém queria participar depois do Último Difícil de Focar, gente. Tá por conta disso. E me colocaram também, gente, pra assim, pra simplesmente desaparecer. Vocês viram que depois de uma hora que eu desapareci. E sendo que todo mundo ficava elogiando, sabe, gente? Aquela treta toda dos bronzes, né? Porque eu sempre estive, olha, esse bronzeado bonito, ó. Tô vendo a minha pele, gente? Ó, como eu sou dourada. Estão vendo aqui o caramelo, ó, no meu cotovelo, o caramelo. Eu sou caramelizada, gente. Tem essas coisas, né? Que, enfim, eles não têm, né, gente? Então, eles são muito frustrados com a carreira deles dois, né, gente? A partir daquele momento, eu fiquei conhecida como... Xingar. Coisa que eu nunca fiz, sabe? Como se eu tivesse pego, xingado o Multishow ao vivo. Falando que eu não gosto da emissora. Ou falava de uma marca de celular diferente. Da qual eu estava sendo patrocinada. Sabe? Muito pelo contrário, gente. Eu sou um tipo de menina tutupom porque eu trabalho. Eu trabalho. Tá? Uma coisa que eu posso falar pra vocês, gente, que eu não sou descansada. Entendeu? E aí, meninas tutupom, se o Multishow fala blogueirinha, vem cá. Eu vou. Poxa, eu sempre falo, eu estou disposto a aprender. Eu não sou o tipo de menina tutupom que... Ai, vamos fazer isso? Eles falam. E eu... Não sou assim. Eu não sou o tipo de menina tutupom que chega atrasada. Sabe? Eu nunca xinguei em Multishow. Eu nunca, gente, maltratei ninguém. Sempre tratei a equipe inteira de igual pra igual. Ou seja, eles são iguais e eu não. Mas eu sempre tratei todo mundo assim, gente. Já eles, não. As pessoas chegavam pra falar com eles. Eles queriam porque queriam que chegasse e falasse primeiro com a assessoria. Eu não sei o que aconteceu. Meninas tutupom que teve um dia que Edu e Fih encasquetaram. Porque eles queriam comer japa. E sendo que no Rock in Rio não tinha japa. E eles fez de tudo, de tudo por tudo, gente, pra comer japonês. Agora, quem era, eu não sei, gente. Porque eu não vi o Pyong lá. Então, gente, são coisas que vão acontecendo que vão aborrecendo a produção. E ninguém percebia isso. Ou, na verdade, percebiam sim. Só que não faziam nada porque Edu e Fih, gente, cobra 50 reais pra fazer um programa. Entendeu? O valor deles é 25. Porque eles, na verdade, eles ficam interessados nas marcações. Poxa, a blogueirinha vai me marcar. Porque eles são, na verdade, conhecidos por serem amigos famosos, né, gente? Então, eles são conhecidos por serem amigos da Mari e Munda. Melhor do mundo! Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê. Depois do Rock in Rio, daquele sucesso todo que foi. Porque todo mundo lembra muito dessa temporada do Difícil, né? Eu não fiz mais nada. E ali, gente, eu vi. Caramba, será que é por conta do Edu e do Fih? Eu tive a prova real disso quando eles apresentaram o prêmio Multishow. E eu não. Eu não apresentei o prêmio Multishow. Ali eu fiquei muito triste, muito chateada, né? Desculpa, gente, eu fico até emocionada. E tutupão, eu sei que é bem chato isso, né, gente? Desculpa, eu não tava esperando também. Mas é que assim, gente, eu descobri que eles estavam falando mal lá de mim. Aproveitaram dessa situação. E eu fiquei super chateada como show. Levaram a Nath pra lá no meu lugar. Se fuderam que ela é feia. Ela não tem um perfil, sabe? Ela é muito feia, Nath, né? Muito, muito mesmo. Eu já perguntei várias vezes. Poxa, Nath, você embarangou muito, né? Desde quando você nasceu em diante. Enfim, né? Eu falei essas coisas num momento de raiva, lógico. Que colocaram ela no meu lugar, né? Eles ficaram falando muito mal de mim no programa. E tinha uma pessoa lá super da minha confiança, gente. Que falaram pra mim assim. Olha, blogueirinha. Você toma cuidado, tá bom? Com seus amigos lá, que aquelas estão lá de diva da depressão. Não são seus amigos. Tá deixando isso bem claro pra você, blogueirinha. Eu falei lá com o Vlad, o diretor, tá bom? Porque eles estavam lá falando que você cobra muito caro de cachê. Tá, eu sei que você não faz essas coisas, tá, blogueirinha? Eu falando sério, eu não vou falar nomes. Não quero expor a pessoa, sabe, gente? E ali eu vi, entendeu? Que eles super falavam mal de mim. E eles apresentaram tudo sozinho, né? Provavelmente o Multishow pensou em eles apresentarem comigo. Mas não, colocaram lá a Nath de repórter. Que era o meu trabalho. E colocaram a do Ife de apresentadores. Que era o meu trabalho também, tá topão, gente? E aí, gente, eu cortei, gente. Toda a relação que eu tinha com o Multishow, porque eu fiquei super chateada. Porque eles colocaram eles pra fazer no meu lugar. Eles fizeram um vídeo de Natal, né? Sei lá, naquela época de dezembro do ano passado. Falando mal de mim, né? Gente, de amigo oculto. Ficaram rindo da minha cara. Só que, gente, quando a gente fala tudo que vai, volta, né? Tudo que você faz, um dia volta pra você. O que as pessoas não esperavam, gente. Lógico. Mas como é que também, gente, não iam esperar? Eu, bonita. Né, gente? Eles não esperaram que eu ia ficar loira. E que eu ia entrar pro BBB. Eles não esperavam isso. Multishow, ninguém esperava que eu guardeia esse segredo da Sete Chaves. A mídia, né? Ficou vazando muito. Ainda mais a mídia internacional. Vazaram muito. Eles estavam até achando que eu ia participar do BBB da Ucrânia. E não, né, gente? O BBB é o carro. Não, não ia participar. Mas eu ia participar pra sim. E aí, gente, eu já tava sendo contada pra entrar no BBB desde setembro. E eu não falei. Porque ali eu já tava desconfiada. Pra vocês verem como as coisas são. E aí, meninos do Poe, e meninos também, eu tava já sendo contada há muito tempo pra participar do BBB. Eles não sabiam disso. E aí, chegou aqui, de janeiro, eu fui confinada. Pro azar deles, né, gente? Tudo bom. E eu fui confinada. E aí, vocês viram o que eu viro, né? Sucesso, sucesso, sucesso. Briguei, fiz confusão. Fiz um monte de coisa lá no Big Brother. E aí, ó, todo mundo veio ajoelhando, tá? Beijando os meus pés, sim. Porque eu estava já dentro do BBB. Multishow, já que veio conversando comigo já de novo. Não é porque ninguém, a gente tava esperando que... Porra, blogueirinha no Big Brother Brasil. Globo, entendeu? Envolve outra empresa que é maior. Maior, né? E eles não, gente. As coisas mudaram muito. Vocês viram, gente, que assim... Participei da live do... Acho que eu participei. Mas vocês viram que o clima tava diferente, né? O clima tava diferente, sabe? Na live de Natal, o clima já tava estranho, né, gente? Que eu fiz no meu canal. Então, assim, são coisas que quando acontecem, tem que acontecer, gente. Às vezes, a gente sofre muito por uma coisa. Mas aquilo que acontece com a gente é pro nosso bem, meninas. O que eles não sabiam era o quê? Que eu ia participar do Big Brother. E aí, gente, foi um outro lado meu, né? Que eu acabei mostrando pra vocês. Meninas e meninos também, tuto pom. Tô muito orgulhosa de mim, pelo que eu conquistei. Eu sou muito grata ao Big Brother por tudo que eles já fizeram na minha vida. Meninas, sabe? Ninguém esperava isso. Lógico, é... Eles resolveram colocar a boca, né? Porque, enfim, ela passa mais vergonha que eu. Que eu sou fina. Então, gente... Foram coisas ruins que aconteceram pra minha vida que eu pude aprender. Então, assim... Eu não tô culpando, longe de mim, querer fazer um vídeo pra ficar falando mal dos outros. E culpar os meninos do Diva pela minha demissão. Mas que eles fizeram parte dessa história ruim da minha vida foi... O que eu quero é um pedido de desculpa, isso informal, tá? Informal também, tuto pom. Vim stories. É, eu cresci muito como pessoa. Eu cresci muito de seguidores também, depois do BBB. Fora a Mari, tá? Então, eu cresci muito depois disso. Então, só tenho a agradecer, gente. A tudo que vocês proporcionaram na minha vida. A tudo que o Brasil, tá? Que eu amo esse país de paixão. Amo demais o Brasil. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada até a vocês, que tanto... É, os meninos... Todo mundo que quis ver meu mal, se arrependeu. Se arrependeu muito. Porque hoje... Eu sou muito orgulhosa de ser esse BBB. Muito orgulhosa, gente. Não tem no Brasil essa satisfação que eu tenho. Então é isso, gente. Eu não quero ficar prolongando muito o vídeo também, agradecendo. As pessoas, às vezes, querem ver seu mal. Mas elas não sabem o que vai acontecer no futuro. São pessoas que eu sempre ajudei. Ajudei os meninos. Ajudei muito a Nath L. Ela tem muito que agradecer a mim também, Tutupom. Porque ela não era conhecida. Ela, realmente... A Nath, ela veio... Ela é uma menina mais velha que eu também, né, gente? Então, a Nath, ela veio na internet primeiro que eu. Mas ela não ficou conhecida primeiro que eu. Eu fui a primeira famosa. A primeira, assim, menina que as pessoas realmente se importam, né? Enfim, não sei porque ninguém se importa com ela. Tanto que o pai dela não... Até hoje, né? Não registrou a Nath. São coisas, assim, que a gente fala. A gente vê o tanto que a gente cresce com a nossa história de vida. E Tutupom. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Não quero, gente, ninguém xingando ninguém no Instagram, no Face. Se é que ainda tem alguém que usa. Mentira, eu uso sim, porque tem vários grupos de nude que eu gosto de participar. Espero que vocês tenham entendido, né? Sobre a minha situação no Multishow. Sobre a minha demissão também no Multishow, né? Mas a gente já tá conversando de novo, gente. Deixando isso bem claro pra vocês. Por isso que eu... Gente, o BBB... Eu sempre vou agradecer o BBB. Por tudo, 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 tudo e Tutupom que aconteceu na minha vida, gente. Muita gente faz nossa caveira. Cuidado com as amizades que vocês têm, gente. Isso é super importante, meninas. Vocês terem o maior cuidado. Porque eu não tive. E tudo isso aconteceu, tá? Mas o vento que vem tá lá, o vento tá cá. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe. Um beijo da blogueirinha. Tchau!